Olá gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje nós vamos falar de decoração escandinava. Um termo que eu já queria ter trazido para vocês há algum tempo, eu já estava pensando em abordar esse assunto aqui no canal e com a sugestão da Maria Soledade, eu resolvi antecipar e trazer logo esse vídeo para vocês. Muito obrigada Maria pela sua sugestão. De acordo com o site Wikipedia, a expressão design escandinavo surgiu na década de 50 para descrever o design característico de uma região, que é formada pela Dinamarca, Noruega, Suécia e Finlândia. As principais características desse estilo são a simplicidade, o minimalismo e a funcionalidade. Eu separei para vocês, gente, algumas fotos para que a gente possa analisar e entender melhor os detalhes que fazem dessa decoração uma decoração escandinava. Aqui a gente tem um móvel de apoio de televisão branco, o sofá que está no tom cinza, que é bem neutro, bem clarinho, essa mesa aqui lateral branca com as cadeiras brancas, um design bem simples e para poder trazer um pouco de aconchego a gente tem os pés dessas cadeiras que são em madeira em cor natural, aqui a gente tem os vasos que tem essa cor terracota no material também bem natural, que é algo que é uma definição da decoração escandinava. Agora a gente vai analisar uma segunda foto, que é uma foto ainda mais clean que essa primeira. Vamos lá! Olha só, a parede toda branca, realmente bem neutra, janela também, uma janela bem grande, a luz natural aqui de novo entrando para dentro de casa, trazendo esse clima lá de fora para dentro de casa, uma lareira que vocês podem observar que ela é completamente minimalista, porque não tem nada aqui nessa lareira, é uma coisa bem simples mesmo, com o banco em cimento, na cor de cimento queimado, então é bem natural, piso em madeira, as cadeiras também em madeira natural, aqui tem um detalhe de uma escada para poder dar um clima assim mais aconchegante e ter um item mais decorativo, com uma manta que muito provavelmente é uma manta que é usada para que as pessoas possam se aquecer. Então, esta manta também está no preto, branco e cinza, que são cores que também definem esta decoração. Aqui nessa terceira foto, gente, vamos dar uma olhada. Já é um ambiente de sala de jantar, super simples, onde a parede também é branca, os quadros aqui vocês podem observar que as molduras são molduras bem simples, sem detalhe, a cor do que está aqui nessas gravuras é no tom preto, branco e cinza, mesa branca, cadeiras num material um pouco diferente. Aqui nós temos duas cadeiras em metal e duas cadeiras brancas aqui, ó, na diagonal. E como decoração, apenas um vaso de flores. Esses ambientes são ambientes, às vezes, muito abertos, muito cleans. Isso que eu acho bem interessante na decoração escandinava, porque as pessoas têm a preocupação em deixar o ambiente bem aberto. Aqui a gente também tem uma decoração bem minimalista. Olha só, não tem tapete, é realmente simplesmente o chão, a madeira, que dá esse aconchego. Um banco de madeira aqui atrás, que eu achei também bem bonito, super inspirador e fácil de fazer. É simplesmente um caixote branco de um lado e de outro, com uma tábua de madeira natural aqui em cima, para poder fazer este banco. Aqui nós temos alguns vasos, algumas plantas, em potes brancos também. Mesa branca, cadeiras brancas, aqui os pés também são em madeira. Nas cabeceiras da mesa foi colocado um banco de um lado, uma cadeira branca do outro. E aqui, gente, tem esse pendente bem simples, bem minimalista. Vocês podem observar que aqui, ó, ele tá bem minimalista. Com dois castiçais aqui em cima da mesa. Mais uma vez, luz natural. O que essa decoração mostra pra gente também, é que o que tá lá fora, eles querem trazer pra dentro de casa. Aqui vocês podem observar que a varanda está coberta de neve. Então, o branco da neve está refletido aqui nas paredes e nas cadeiras. E o aconchego que eles querem encontrar na madeira natural, que tá aqui nos pés das cadeiras e no chão. Essa próxima foto, ela é um pouco menos minimalista, porque ela tem mais objetos. Mas isso aqui também define esse tipo de decoração. Então, vamos analisar o que que está de diferente aqui nesta foto. Paredes brancas, luz natural, mas a gente tem mais quadros aqui nessa parede. Mas que também é bem definido o estilo escandinavo. Porque a gente tem a combinação do preto e do branco, que é característica, assim, uma das características mais fortes deste estilo. Um sofá preto, aqui a gente tem um tapete em fibras mais naturais, chão de madeira, cadeiras com uma mistura de cores e texturas. Onde a gente tem a madeira natural e aqui a gente já tem pés que são pés de ferro. E aqui, um detalhe aqui atrás, que é uma estante com algumas plantas. Aqui a gente tem um ambiente onde muito poucos móveis foram usados. Nós temos mais, é uma composição do ambiente decorado com plantas. Então, vamos lá. Paredes brancas, a cor ela veio nos quadros que estão aqui nesta parede. Plantas em cima da mesa e plantas aqui na janela. Minimalista, simples, mas onde a natureza está representada através dessas plantas. Aqui a gente já tem um ambiente totalmente preto e branco, gente. Olha como que está bonito isso aqui. Minimalista, mas também tem, assim, um pouco de aconchego por causa de alguns pequenos detalhes. E é um ambiente que passa, assim, um pouco mais de requinte. Mesmo sendo muito simples. Essa combinação aqui do preto com branco deixa esse ambiente bem bonito. A gente tem luminárias com formatos diferentes. Está vendo que aqui as cúpulas dessas luminárias, elas têm formas diferentes. Quadros aqui em preto e branco. O sofá, que é o móvel maior, né? O que a gente tem de maior aqui nesse espaço. Ele é todo branco. Com almofadas pretas e brancas. Uma manta cinza e um chão, que foi pintado de branco. Deixando aí isso com uma característica bem escandinava. Parece bem mesmo que a neve está dentro de casa. E aqui a gente tem um pouquinho de madeira para poder dar uma aquecida nesse ambiente. Então vamos dar uma olhada nessa próxima foto. Olha só, gente. Janelas grandes, mais uma vez. Paredes brancas. Aqui no meio a gente tem uma lareira que traz o aconchego para esse ambiente. Então não tem tanta coisa em madeira, mas tem a lareira aqui que está trazendo um pouco de aconchego para o ambiente. E aqui a gente tem as madeiras que vão ser queimadas. Uma mesa de centro, bem baixa também em madeira. Aqui bem despojado. Uma cama, que é uma cama, tipo uma cama box. Onde foram usadas várias mantas com texturas diferentes para poder trazer mais aconchego para esse ambiente. Aqui também tem alguns itens de decoração que foram colocados no chão. E alguns puffs para poder completar a decoração desse ambiente. Esse estilo, gente, mesmo sendo minimalista, simples e funcional, para muitas pessoas elas sentem falta de um pouquinho de cor. Então a gente pode também incorporar uma pitadinha de cor e continuar tendo um estilo escandinava. Eu separei aqui para vocês poucas fotos só para vocês terem noção do que seria esse ambiente com uma pitada de cor. Vamos dar uma conferida. Um ambiente pequeno, minimalista, simples, funcional e com uma pitada de cor. Que foi colocada num quadro aqui acima. Está com fundo amarelo. E para poder ser uma decoração assim mais coordenada, foi usada aqui também uma almofada amarela. E uma manta onde tem o branco, o cinza e o amarelo. E o resto do ambiente todo está com todas as características do estilo escandinavo. Paredes brancas, como vocês já observaram. E aqui um piso em madeira num tom mais claro. Aqui a gente já tem um ambiente um pouco menos minimalista, com um pouco mais de informação. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui. Uma parede com mais quadros, mas todos com o mesmo estilo de moldura. Janelas, mas dessa vez elas estão com cortinas. Mas cortinas mais claras também. Vocês podem observar uma cortina aqui e outra cortina aqui. Temos dois sofás, ambos na mesma cor. Almofadas com um pouco mais de cor, para poder deixar esse ambiente um pouco mais aconchegante. E aqui a gente tem também algumas cadeiras com o tom amarelo, que está na almofada do sofá do outro lado. Gente, o mais engraçado é que quando eu estava procurando fotos mais coloridas, para poder dar a opção para vocês, de fazer esse estilo, mas com um pouco mais de cor. Todas, quase todas as fotos que eu encontrei, o amarelo foi a cor que eles optaram para poder colocar nessa decoração. Mas não significa que você precisa colocar o amarelo na decoração escandinávia, se essa não for sua cor predileta. De repente, você pode entrar com outras cores, tipo um laranja mais clarinho, ou um cor de rosa. Isso vai depender muito daquilo que você quer colocar na sua decoração. Mas amarelo, realmente, ela esteve presente em quase todas as fotos que eu estava procurando aqui. Olha só, nesta foto, a gente já tem de novo uma almofada amarela aqui nesse sofá cinza, algumas cadeiras amarelas e as outras cores que são cores, realmente, que definem a decoração escandinávia. Que é paredes brancas, aqui tem alguns pendentes na cor preta, aqui, acima do sofá, nós temos essa escultura também na cor preta. E aqui do lado, quadros pretos no chão, com uma gaiola e uma banqueta. Então, também, sendo um ambiente grande, mesmo sendo um ambiente grande, vocês podem observar que ele é bem minimalista. Porque aqui, olha só, até mesmo aqui nessa mesa de jantar, não foi usado tapete. Então, está definido aqui como um chão em madeira, para poder trazer mais aconchego e manter esse ambiente aqui bem minimalista pelo tamanho do ambiente. Esse foi o primeiro vídeo que eu fiz num formato um pouco diferente dos meus vídeos habituais. Porque, como eu quero abordar os temas que vocês me pedem, às vezes, o que eu tenho na minha casa não é suficiente para que eu possa mostrar para vocês aquilo que vocês me pedem. Então, eu gostaria muito de saber se esse vídeo é um vídeo que vocês gostam, se vocês conseguem encontrar inspiração com vídeos nesse formato. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!